E aí galera, Shaft novamente na área 1 vs 1, arena contra o jogador 1900, mais persas contra chineses galera, então a gente vai ter mais uma gameplay galera, eu curto muito persas, é uma civilização excelente pra jogar arena galera. Eu vou verificar a estrutura de mapa, vou verificar galera então a estratégia a ser executada, eu tenho uma civilização que é boa pra jogar no ataque galera, uma civilização que é rápida economicamente, é interessante Bumai soltar paladino, apesar que não é interessante porque chineses tem halberdier, tem camelo, talvez eu faça atiradores, vamos ver galera, não sei. Vamos ver no decorrer aqui, se eu vou jogar, ele já tá lá com seu scout aqui na minha base, eu não curto muito isso, ele já pode tá buscando inclusive minhas ovelhas. Vou conferir aqui pra cima, vou conferir aqui pra esquerda, tem então galera, as ovelhas, ele não vai conseguir acessar as minhas ovelhas, eu tenho as ovelhas aqui dentro da minha base, é melhor. Vou conferir aqui pra esquerda, vou conferir agora pra direita, tem ali as relíquias, as a galera estão lá naquela dobradiça lá. Tenho três relíquias galera, na minha base, é interessante essa formação. Veio o posicionamento da base dele. São bases grudadas galera, tem que jogar então no boom mesmo, no ataque, vai ser na economia galera, vai ser um jogo difícil pra caramba. Não é descartado, não é descartado um festa imperial com um castelo. Vamos buscar aqui galera. Parece que eu, parece que eu, ficou preso lá galera, vou ter que fazer então aqui, ataque sem um, tem que ter cuidado. Beleza, ali com cuidado, o scout dele ficou preso, isso é bom pra mim, problema não é meu. Vamos aqui pra cima. Tem meu segundo board aqui pra baixo. Beleza. O fast team galera, não tá descartado, é uma civilização interessante pra fazer essa estratégia. Versus chineses, com canhão, atiradores, castelo na base dele. Tem um pedra aqui se eu precisar. Hora de caçar galera então segundo board. Vamos... Sem o boom mesmo, tem que ter cuidado, sempre. Ele vai ficar me incomodando lá com o seu cavalo. Caçar galera sem o boom aqui, com calma. Vamos ver galera o posicionamento das líquias. Fica aí embaixo do centro, guardar agora, ouviu? Beleza, tranquilo, perfeito. Vamos aqui então novamente. Começar a pegar pedra galera. Vou pegar pedra, pegar as líquias. Pedra. Ele não vai ter como ver a minha coleta de pedra, porque ele tá com o seu scout preso. Vou aproveitar lá o problema dele. Posso ainda deletar aqui galera, pra pegar os deers também ali, o muro na boa. Vamos aqui fazendo conferência. Mais uma. Tá na ordem fazer então galera, meu segundo lumbercamp. Vamos fazer então aqui mais pra esquerda. Três rios coletando pedra, tá ali boa. Fazer ele mais superior. Também pegar e botar no gold já. Vou conferir aqui galera, pra pegar. Vamos pegar aqueles deers. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Lembrando que eu tô sem um, galera. Só tenho um view a menos, um view a mais na produção. E... É um perigo, sempre tem que ter cuidado. Vou clicar agora galera. ... Mãe aqui. E aí... Vamos aqui pra frente Tem que upar a Loom, galera, quando eu chegar na Feudal Novamente aqui, vamos aproveitar Tem que botar mais gente pra pegar também pedra Beleza, vou botar esse povo pra pegar pedra, galera Vamos conferir aqui pra esquerda Ele chega num bom tempo também E o bom que ele ficou sem duas orelhas lá Vou então agora pro Palum, galera Não posso ficar sem o Palum Loom, é praticamente ao mesmo tempo de um View Olha só, que ele vem ali, galera, espertinho Ele vem com o bug da torre Já conhece a estratégia, vamos morar tudo aqui, pessoal Tem que morar aqui, tem que fazer, galera, uma torre urgente aqui Ele tá ali, galera, com uma torre mais rápida que a minha Só que eu acho que eu vou conseguir passar ali, galera Ele tem três Views, eu tenho mais Beleza, vamos, galera, dar aquela recuada Vamos pegar aqui, então Subir a galera Beleza, vamos fazer, galera, aqui Comida Mudou totalmente a estrutura de jogo, galera É outro jogo, não tem nada a ver com o que nós estávamos planejando Então pra cima, galera, daquele View dele ali Beleza Perdi, galera, mais um View Olha só, ele falou ali que eu jogo bem Não deu muito o que ele fazia, ele, galera, usou o bug da torre em arena Não deu muito o que ele fazia, ele quis inventar Na verdade, ele tentou Mas eu já tava, galera, com a estratégia preparada Eu ia fazer Castelo E ainda pego Castelo antes que ele, galera Jogador 19 mais na Steam Mas que não teve, galera, um bom game Vamos conferir aqui Peguei, então, mais madeira, mais comida Mais Gold 29 Views, galera E ele 1639 para Castelo, galera Então é isso aí, Castelo, só do vídeo Comentem, dêem um like Até a próxima Um like, tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri